Trabalhar Trabalhar nunca me fez bem nenhum Mas é melhor que ver o tempo a passar Atrasado faço mais um refrão Ao menos vou gastar o tempo todo a cantar Não para enquanto ainda for a tempo a tempestade Virou costas ao mar Por muito que eu não queira de hoje não vai passar Fecho-me em casa, finge que sou cantor Hoje tento a tentativa de me levar a sério Mas no fundo nada mais vai mudar Eu canto a parolada, tu só tens de aceitar Mãe, eu só te quero lembrar Até morrer no peito eu vou-te levar Minha mãe, eu só te quero lembrar Até morrer no peito eu vou-te levar Caledinho, tu andaste a pastar Por esta altura tinha já o trunfo na mão A dormir-se sempre a equacionar E durmo mal dormido a pensar nesta canção Adio mais um dia perceber que aos 26 não posso mais empatar Assumo compromisso, deixo as nuvens entrar Morro na praia há 20 passos de ser Um gajo formado, um gajo pronto para vingar Mas no fundo, fundo, tudo tem de mudar Agora que eu não estudo Não me vou mais calar Mãe, eu só te quero lembrar Até morrer no peito eu vou-te levar Minha mãe, eu só te quero lembrar Minha mãe, eu só te quero lembrar Até morrer no peito eu vou-te levar Ah, 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 ah